Difícil entender o mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou, se amou e se gostou Não dá pra separar No jeito de pensar, nos gestos mais banais Nós somos quase iguais No sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor já fez de nós O sol e o verão Os desejos nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito esse amor Que é todo seu A vida mais bonita com você perto de mim E o coração pequeno Não posso te perder Que sentido tem no mundo se não tem você Eu não quero me enganar Eu não quero me enganar